Olá a todos, eu sou o professor Eric Morales do Departamento de Engenharia de Produção aqui da Universidade Federal de São Carlos. Atualmente as minhas pesquisas têm focado em descobrir qual é o efeito da presença de empresas multinacionais para a produtividade das empresas nacionais. Especificamente, muitos estudos recentes em países desenvolvidos e em desenvolvimento têm demonstrado que esse efeito das empresas estrangeiras para o aumento da produtividade nas empresas nacionais tem de fato ocorrido. Então o que ocorre é uma transferência de conhecimento. Nós chamamos essa transferência de conhecimento de spillovers de conhecimento. Spillovers nós podemos traduzir como difusão. Então a empresa estrangeira que é tecnologicamente superior, ela transfere conhecimento para a empresa nacional e isso causa um aumento da produtividade dessa empresa nacional. Nós temos nesse âmbito o conceito de capacidade de absorção. Então para que as empresas nacionais consigam captar esses efeitos positivos, esse conhecimento, elas têm que ter um nível mínimo de capacidade de absorção, um nível mínimo de capacidade cognitiva para absorver esses conhecimentos externos. Contudo, a presença de empresas estrangeiras não causa apenas efeitos positivos. É possível também que ocorram efeitos negativos. É o que nós chamamos de spillovers negativos. Esses spillovers negativos podem acontecer por conta simplesmente da concorrência. Então as empresas estrangeiras vêm para cá e concorrem com as empresas nacionais. Podem ocorrer porque as empresas estrangeiras têm maior capacidade de atrair melhores trabalhadores, uma mão de obra mais qualificada, o que existe de melhor em termos de mão de obra naquele país, ou mesmo eles têm acesso a melhores fornecedores, melhores linhas de crédito, etc. O grande problema que nós enfrentamos foi justamente a ausência de dados, de informações e estatísticas públicas sobre o tema. Então, diferentemente do que ocorre em vários países envolvidos, ou até alguns em desenvolvimento, em que existe uma contabilização do investimento estrangeiro a nível regional, como, por exemplo, municípios, estados, no Brasil nós não temos isso. Para resolver esse problema, nós, juntamente com a Universidade de Barcelona, meus orientanos de mestrado e doutorado, nós criamos uma primeira base de dados a nível municipal sobre investimento estrangeiro no Brasil. Os resultados preliminares que nós obtivemos indicam que, de fato, as empresas nacionais elas colhem benefícios, elas têm um aumento de produtividade quando elas estão próximas de empresas estrangeiras, mas esse efeito positivo, ele é delimitado pela sua própria capacidade cognitiva, pela sua própria capacidade de absorção. Então, nós estimamos qual que é esse nível mínimo de capacidade de absorção. Matematicamente, ele é difícil de se estimar, mas nós conseguimos fazer isso e nós verificamos que empresas que têm um nível de capacidade de absorção acima de um nível crítico, elas conseguem colher muitos benefícios, elas têm, de fato, um aumento de produtividade quando elas estão próximas a empresas estrangeiras. Bom, então, no âmbito dessa pesquisa, o nosso próximo passo é descobrir quais são os setores mais aptos a absorver esses conhecimentos e ter ganhos de produtividade, o que faz e quais são os determinantes de uma empresa ou uma região conseguir absorver esses conhecimentos e qual o efeito da origem do investimento estrangeiro. Seria avaliar, basicamente, será que é melhor nós termos investimento estrangeiro adivindo da Alemanha ou do Japão, por exemplo? Isso é muito interessante, pois nortearia parcerias comerciais e nós esperamos que nos próximos dois anos os nossos resultados auxiliam em uma possível política pública de atração de investimento estrangeiro, de abertura comercial para dinamizar e modernizar a indústria nacional e pensar essa política de forma a otimizar, maximizar os efeitos positivos para a indústria nacional, esses spillovers negativos e, logicamente, mitigar, minimizar os efeitos negativos do investimento internacional para a indústria nacional.